Oi meninas, vim aqui compartilhar com vocês, meninas, as comprinhas que vai chegar por aqui. Essa é a primeira comprinha, que eu comprei na Amazon, eu comprei pra mim, meninas, uma chaleira, vou mostrar pra vocês certinho. E também comprei um presente pro meu filho, que ele vai morar aqui na casa da frente, aí eu dei um presente pra ele, meu primeiro presente pra ele, pra casa nova. É um identificador, meninas, antes que eu consiga abrir a caixa aqui. Então, meninas, eu vou narrar esse vídeo, tá? Eu não consegui gravar falando, mostrando detalhes, essas coisas, porque tá muito corrido por aqui. Aí, conforme vai chegando as coisinhas, eu vou gravando pra vocês, pra compartilhar a comprinha que eu tô fazendo. E aproveitando também, né, meninas, essa Black Friday, né, que tá começando, começou bem antes, né, aí eu peguei umas promoções. A chaleira, meninas, não é real mesmo, eu queria uma chaleira de, sabe aquela chaleira esmaltada, de material esmaltado, que tem branca, vermelha. Eu queria muito, só que é muito caro. Aí, como eu tô precisando de chaleira, que a minha tá velhinha, né, a minha já faz 26 anos que eu tenho ela, meninas, eu ganhei no meu casamento. Aí, eu escolhi essa aqui, que é de inox, dessa marca aqui. Não sei falar direito, more, não sei lá como que é, mon. Pera aí, é como eu tô narrando. Ah, tá, meninas. Aí, espero que ela não ferruja, né, e que dure bastante. Essa outra aqui, minha, que eu tenho, ela é de alumínio. E ela durou bastante, ela caiu no chão, já tá amassada. Aí, esse identificador, meninas, eu não vou abrir, não, tá? Eu vou mostrar pra vocês só assim, que tá por aqui, a caixa. Aí, eu não vou abrir, não. É preto, comprei da Mondio, ele é de 2 litros e 200, não é aquele grande, não, meninas, que é de 3 litros, não. Aí, esse aqui, meninas, também chegou no mesmo dia, junto com a minha encomenda, e é do meu filho, ele ganhou hoje o presente. Meninas, coloquei minha chaleira aqui, perto da outra, pra vocês verem. Eu não vou jogar fora, sabe? Por enquanto, eu vou guardar no meio do armário, meninas, porque a intenção da gente, futuramente, bem futuramente, a gente colocar um fogão a lenha, sabe? Mas a gente montar um espaço gourmet. Um fogão a lenha, essas coisas, aí dá pra usar no fogão a lenha, né? Pra não estragar a panela da gente, né? Principalmente a chaleira, que é de nox, né, meninas? Aí, meninas, eu gostei tanto da chaleira, achei ela linda. Ela é de 2 litros e 200, ela cabe bastante água. Dá pra fazer certinho o arroz e ainda colocar água no feijão. Meninas, voltei com outra comprinha, essa comprinha é pra mim, acho que chegou da Shen. Então, meninas, eu não falei no comecinho do vídeo, esse vídeo é na quinta-feira, tá? Porque eu comecei a gravar ele. Aí, meninas, chegou, além de ter chegado as coisas da Amazon, chegou também da Shen. Aí, eu comprei esse vestido, que eu acho que é da mesma loja, da China, mas que fica dentro do aplicativo da Shen. Aí, é dessa marca aqui, o vestido é lindo, eu amei o vestido, meninas, ele é de agudão, sabe, preto. Nossa, ele é muito lindo. E também comprei uma blusinha, sabe, preta básica. Mas aí, ficou lindo esse vestido, meninas, é muito lindo, eu amei. Aí, eu tirei disso aqui, meninas, essa marca aqui, ó, que eu não sei falar direito, né, vou nem falar. Ele tem uma renda, assim, na altura da cintura, né, como se fosse um gripir, né, e em cima, no ombro, ele amarra, sabe? Ai, mas é muito lindo. Ai, amei, meninas. Só não vou experimentar, porque tá muito calor, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Meninas, o tecido dessa blusinha é uma delícia, levinho, ótimo calor, ai, eu amei. Dessa vez, eu amei tudo que eu comprei. Meninas, depois de dias, voltei aqui, é segunda-feira, feriado. Aí, chegou aqui, meninas, agora, minha tão sonhada iFryer. Ai, meninas, eu tava sonhando tanto. Ai, graças a Deus, eu consegui comprar, meninas. Comprei da marca Britânia, ele é de 4 litros, tá? Não comprei aqui, aqui tem um pouquinho, é mais, é 5 litros, né? Mas pra mim tá ótimo, meninas, pra começar, tá ótimo. Aproveitei uma promoção que tinha, aí eu comprei, meninas. Tô muito feliz. Eu só não vou fazer a cura dela hoje, nada, meninas, porque eu tô com uma gripe, uma gripe. Tô tão desanimada, tô aqui abrindo essa caixa aqui, meninas. Mas eu não tava aguentando comigo. Mas eu queria gravar pra vocês, antes de eu mesmo abrir, né? Já queria gravar, já abrindo já com vocês. Aí, escolhi preta. Ai, eu tô muito feliz, menina. Graças a Deus, Deus preparou as comprinhas que eu queria. Presenteei meu filho, me presenteei. Olá, casa, família, né? E tudo que facilita a vida da gente, né, meninas? No dia a dia, a gente quer, né? Porque a vida é a gente tão corrida, né? Que a gente não só olha pra casa, a gente faz outras coisas também, né? E eu acho que se a gente conseguir comprar as coisas pra facilitar o nosso dia, eu recomendo. Vale a pena, né? Aí, meninas, assim que eu fazer a cura da minha panela, eu vou mostrar pra vocês, vou gravar certinho pra vocês, tá bom? Só me perdoe mesmo, menina, que eu acho que fica do calor, né? O calor foi tanto esses dias que eu acabei ficando resfriada. Eu tô com dor de garganta, tô tomando remédio, mas eu tô com dor no corpo, tô muito mole. Hoje aqui, meninas, já passei pano aqui na casa. Limpei lá, ajudei meu filho a limpar, meu filho e minha nora, eu e meu esposo fomos ajudar eles a limpar lá a casa da frente, deixamos limpinha. Nossa, tá uma beleza. Agora vai chegando as comprinhas deles, né? Aí, aos poucos, eles vão arrumando lá. E a gente vai pintar lá também, pra eles poderem morar lá, meninas. Esse aqui que eu tô abrindo, meninas, é meu processador. Aquele processador manual, né? Comprei, porque o meu já tinha estragado, acho que já faz uns dois, três meses que eu tô sem. Aí, eu aproveitei e comprei na Shopee, meninas. Aí, a cor eles que escolhem, né? Aí, o meu veio preta. Tinha vermelha, tinha cinza, tinha verde, tinha preta. Ai, mas eu gostei dessa cor, meninas. Achei muito bonita. É dessa marca original aqui. Agora, aos poucos, eu tô comprando as coisinhas que eu tô precisando, meninas. Espero que vocês tenham gostado da comprinha, meninas. Meninas, vou mostrar de pertinho pra vocês o meu processador. Ele é tão bonito, né? Essa cor, né? Preta, né? Achei que eu não ia gostar, mas eu gostei. Aí, a minha iFryer. Que linda, minha fritadeira. Ai, eu gostei, meninas. Eu queria comprar aquela que já vem o forno, né? Que é a iFryer e o forno juntos, sabe? Forninho, meninas. Eu, quando casei, eu tinha um forninho. Eu gostava muito do forninho. Essa é mais de 800 reais, a que eu quero, sabe? Aí, depois, vai pra frente. A gente vai comprando também as coisas que a gente tá querendo também, né? O importante é que minha tão sonhada fritadeira elétrica, eu consegui comprar. Mas, meninas, vou ficando por aqui. Eu desejo do fundo do coração que vocês também consigam comprar as coisinhas que vocês sonham, né? E, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Fica todas com Deus. Tchau, meninas.